Estresse. Estresse. Bom dia, sexto ano. A gente vai para mais uma correção de atividade do sistema cardiovascular, tá? Abram aí os vossos livros na página 182. Oh, yeah! Eu vou ampliar aqui a tela. Vamos lá. Atividade, página 182. Vamos responder juntos. Eu amei, Brasil. Eu amei. O sistema cardiovascular é muito interessante, né? Ele é um pouquinho difícil, mas ele é muito interessante. Se dedicar é bem fácil. É. Vamos lá. Primeira questão. Rian, lê para mim a primeira questão. Ok! Eita, espera aí, gente. A primeira questão é de sistema linfático. Eu não dei aula de sistema linfático. Então, eu vou dar aula de sistema linfático. Então, eu não vou fazer atividade agora. Eu vou dar aula de sistema linfático. Deixa eu achar aqui a aula. Um minutinho. Não! Pois é, Ria. Aguente. Deixa eu só achar aqui a minha pasta com a aula de sistema linfático. Tá bom. Vou ter que fechar meu banco com zíper ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sistema cardiovascular. Corpo e respiração. Sistema linfático. Tá aqui. O sistema linfático, gente, ele é um dos sistemas responsáveis pelo... Pela defesa do nosso organismo, tá? A gente vai estudar, vai ver um pouquinho sobre o baço, sobre... É um produto branco, né? Os gânglios linfáticos, tá? Então, a gente vai ter uma aulinha sobre isso e depois a gente vai para o livro. Ele esclarece muito de porte. Certo. Isso. Isso mesmo. Vocês estão vendo os slides? Sim, capitã! Sim. Sim. Ótimo. Sistema linfático. Vamos lá. O sistema linfático, né? Ele é um sistema de vasos também, como sistema circulatório. Só que nesse sistema não são transportados apenas sangue, né? É transportados por esses vasos, né? Essas substâncias que ajudam nos processos de cura do nosso organismo. É por isso que o sistema linfático, ele é estudado junto com o sistema cardiovascular. Porque eles estão muito coladinhos, tá? Ó. Dentro do sistema linfático tem um líquido muito importante. Esse líquido se chama linfa, tá? Ele sai dos espaços entre as células, tá? E ele volta para o sangue. Então, é um líquido transportado pelo sangue, tá? Ele é cheio de proteínas e nutrientes e atua na defesa do nosso corpo. Então, é um líquido que sai das nossas células, entra no nosso sangue, tá? E ajuda a curar o nosso corpo, certo? É um líquido muito importante. Ele é tão importante que ele dá nome ao sistema, né? Sistema linfático. É o sistema de transporte da linfa, né? Ó. A gente tem alguns órgãos do sistema linfático. São órgãos, tá? Que a gente escuta falar, mas a gente não conhece muito bem. A gente tem os gânglios linfáticos, tá? Que estão distribuídos em várias partes do nosso corpo. É como se fossem bolsinhas, tá? Onde vão ser secretadas essas substâncias linfa. A gente tem o timo, que é... Vocês estão conseguindo? Deixa eu puxar aqui, tá? A gente tem o timo, tá vendo esse órgão bem aqui, perto do nosso coração, tá? A gente tem o baço, que fica aqui, embaixo das nossas costelas. Eu falei pra vocês da vergonha que a gente passava na faculdade, porque a gente não sabia onde era o baço, e a professora botou o menino pra fora, e todo mundo ficou calado, sendo que ninguém sabia onde era o baço, certo? Então, ele fica aqui, do nosso lado esquerdo, certo, gente? Abaixo das nossas costelas. Dá pra viver sem esse órgão, tá? Professor. Oi. Oi. Eu posso falar uma coisa que aconteceu ontem, amigo? Sempre, sempre o João tem alguma coisa pra acrescentar na aula. Quem aí tá mexendo na tela, o Cauã? Fale, fale, João. Foi o João que falou. Ontem, foi o João? Ontem, eu tava passando com o meu pai lá pra ir pra casa dele a pé, que ele é praticamente meu vizinho, a gente viu uma cobra de mais ou menos um metro verde, enorme. Olha que legal. O meu pai achava que era um fio, ele disse, ó, Benjamin, um fiozinho. Quando o Benjamin ia pegar, até que é uma pedra em cima, a cobra saiu. Meu Deus. É uma cobra-se-pó, né? É uma serpente. Tem que ter cuidado, porque existe uma espécie de serpente verde que é venenosa. Tem uma que não é, e tem uma que é, certo? Quanto menorzinha ela for, pior, né? Quanto mais fininha ela for, pior. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, viu? Mas é uma serpente muito comum aqui em Arapiraca. Foi em Arapiraca que vocês viram? Foi, né? Que você falou que era... Foi, porque... Ah, ela é linda, né? É um verde muito bonito. Uma vez eu tava encostada num tronco de árvore e tinha uma nas minhas costas. Olha que cipó, interessante. Como assim? Não é o cipó. E eu, sem conseguir me mexer, o medo congelou minhas pernas. Mas consegui sair, e ela ficou lá paradinha, só olhando pra mim. E depois ela foi embora, né? Eu acho que ela não era peçonhenta, mas ela é muito linda. Quase toda... Tem uma que ficou parada, deixei pro bote. É. Ela era muito fininha. Dificilmente ela ia conseguir me morder, porque ela era muito fininha. Certo? Então, eu... Minha carne é muito grossa, ia ser muito complicada. Ela abrir a boca o suficiente pra me picar. É por isso que é importante as roupas de ir pra campo, que eu falo pra vocês, né? Tênis, camisa, isso salva a gente. Luva. Mesmo que ela não tenha luva, mesmo que ela não tenha veneno, a picada dói pra caramba, né? São dentes bem fininhos e dói muito. Então, voltando aqui pra o conteúdo do sistema linfático, aqui a gente tem o baço, que é esse órgão importante que a gente desconhece. Muitas pessoas nem sabem que a gente tem um órgão que se chama baço, tá? E é o som delas? A gente sabia que tinha o baço, mas não sabia onde ficava. Agora a gente sabe, tá? Aqui do nosso lado esquerdo. O que ele faz? Dá pra viver sem ele, né? Algumas pessoas sofrem pancadas ou intoxicação e acaba tendo que ser removido por cirurgia. Dá pra viver sem ele, mas não é muito positivo, né? Porque como é um órgão que trabalha com a nossa defesa do organismo, se a gente tirar, né? A gente pode sentir a necessidade mais pra frente de viver a base de medicamentos. Então, é muito bom cuidar da nossa saúde e dos nossos órgãos, tá? Então, a maioria dos órgãos do sistema linfático são glândulas, são nódulos, tá? Órgão, órgão mesmo, né? A gente tem os órgãos que são o timo e o baço. O resto da maioria é gânglio, tá? E vazinhos, pequenos vazinhos, que são como se fossem veiazinhas, certo? Passando aqui, deixa eu passar mais um pouquinho. Vamos lá. Defesas do organismo, né? A gente tem, além do nosso sistema linfático, a gente tem os linfócitos, a gente tem o suco gástrico, a gente tem um monte de coisas, os leucócitos, né? Que atuam na defesa do nosso organismo. Então, não é só o sistema linfático. Nós temos todo um sistema de proteção, né? Os anticorpos, que a gente vai estudar ano que vem. Tá legal, gente? E por aí vai. Oi? Vamos lá. Agora sim, a gente vai para a atividade, tá? Deixa eu colocar vocês aqui. Agora sim, atividade, página 182. A aula vai até 11h30, tá, gente? Vocês viram que deu uma mudadinha no horário. A gente tem 10 minutinhos a margem de intervalo para tomar uma água e ir ao banheiro. E aí a gente termina a 11h30, viu? Vocês já notaram isso, né? Vamos lá. Página 182. Agora ler, Rian. A primeira. Agora você pode. 182. Oh, yeah! Na rede linfática, percebemos em alguns pontos estratégicos do corpo, dilatações com aspectos esponjoso que possuem uma função identificar e destruir substâncias estranhas. Uma marca alternativa que indica corretamente o nome dessas estruturas. Então, essas estruturas e dilatações são as estruturas que liberam, né? Que ajudam a liberar a linfa, do sistema linfático. Então, o que é que vocês acham que essa estrutura é? É a linfa? Não. A linfa, ela não é uma estrutura. A linfa, ela é uma substância, né? São os linfócitos? Também não. Os linfócitos são células. E ele falou o que é aqui. O que é que ele falou? Pontos estratégicos. Então, não pode ser os linfócitos porque eles são células. São as ínguas. Vocês sabem o que são ínguas, gente? Ó, tia. Às vezes. Você sabe, Manoel? Possuem a função de identificar e destruir substâncias estranhas. É o baço. Não, não é o baço. É o lugar por onde vai sair a linfa. É o baço por onde sai a linfa. O baço, ele é um órgão que tem essa função. Mas a estrutura em questão aqui não é o baço. A estrutura em questão são os linfonodos, tá? Eles que são... São pequenos órgãos. Isso. Pequenas estruturas. É a letra C. Mas deixa eu traduzir pra vocês o que são ínguas. Vocês já sentiram... Linfonodos. Já ficaram doentes alguma vez? Sentiram que aqui embaixo do queixo de vocês ficou inchadinho e dolorido? Ou então na axila? Ou então na virida? Inchado, meu que inchado. Inchado e dolorido? Não. A mãe ainda não tá achando que a gente tá com papo. Quando você tá rodoente, você já vai ficar doente. Isso. Quando a gente tá com infecções dentro do nosso corpo, as ínguas elas incham, né? Pra produzir substâncias pra tentar nos curar. Em algumas pessoas não chega nesse ponto. Mas quando a infecção é grave, aí aparece, né? Aí a nossa mãe leva a gente pro médico quando ela vê que tá inchadinho e que vocês sentem dor. Ela leva. É um sinal de que o seu corpo tá tentando tratar você e que ele não tá conseguindo muito bem sozinho, né? É uma estrutura anti-inflamatória que vai tentar matar micro-organismos. Então são nódulosinhos que incham, né? Que indicam que a gente tá em tratamento corporal. Nosso próprio corpo tá tentando se tratar. O baça é o órgão importante, como a Emanuel falou. A linfa é o líquido. Os linfócitos são células de defesa, tá? E os linfonódulos são nódulos por onde sai a linfa, certo? Ô, professora. Vamos pra segunda questão. Deixa eu botar aqui primeiro a letra C. Eu peguei aqui no livro e eu fiz um pequeno resumido do que são linfonódulos. Perfeito. Segunda questão. Sabemos que o sangue é composto de uma porção líquida, o plasma, né? E algumas células de fragmentos celulares, que são as plaquetas, as hemácias e os leucócitos, tá? Esse sangue circula sempre dentro dos vasos sanguíneos, caracterizando um sistema circulatório fechado. Óbvio, é fechado porque tá dentro dos nossos vasos, né? A respeito dos vasos sanguíneos, marque a alternativa incorreta. Então a gente vai marcar a alternativa errada. Incorreta. Eu vou ler pra vocês e vocês vão me dizer se vocês concordam ou não. Letra A. As artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo. Tá certa ou tá errada? Certíssima. Tá certa, né? A artéria leva o sangue rico em oxigênio pra todas as partes do nosso corpo, pra que as partes funcionem bem. Então tá correto. Então não é essa, porque a gente tá procurando a resposta errada. É, letra B. Os vasos sanguíneos de diâmetro microscópico são bem fininhos. Eles são chamados de capilares. Tá correto isso? Sim. Sim. Lembra que eu falei pra vocês que os capilares são mais finos que um fio de cabelo? Que eles servem pra fazer transporte de sujeitos entre os vasos. Então essa também tá correto. Eu falei pra mim de grande areia. Isso. Letra C. As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas partes do corpo para o coração. Sim. Porque ela recolha o sangue distinho. É justamente o contrário da função das artérias. As artérias levam o sangue bom, o sangue que acabou de sair do coração limpinho, para o resto do corpo. E às vezes elas trazem o sangue do resto do corpo, sanguezinho sujo, para o coração, para fazer o processo. A única parte que acontece o inverso é no pulmão, que acontece o inverso. Exatamente. Aí, próxima questão. As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às vezes. Tá correta essa, gente? Tá erradíssima. É erradíssima. Lembra que eu mostrei até a figura pra você? Porque a parede da veia era mais fina e a parede da artéria era mais grossa. Por quê? Porque o sangue da artéria é muito mais importante, então ele não pode ser perdido. É por isso que as artérias precisam ser mais grossas. Então, a questão que está errada, que está falando besteira, é essa. É a letra D. Podem marcar. Terceira questão. Letra D. Sabemos que o coração humano apresenta quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos. O fluxo sanguíneo dos átrios para o ventrículo é controlado através das válvulas altroventriculares. É o nome das veias, tá? O átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo pela válvula altroventricular esquerda. Também conhecida. Quem lembra como era o nome daquela válvula que tinha diferença entre a do lado direito e a do lado esquerdo? Uma começava com bi e a outra começava com tri. A do lado esquerdo... Bicúspide. Bicúspide e tricúspide. Tudo bem. Mas é a letra B. A do lado esquerdo é a bicúspide e a letra B. Muito bem. Vocês estão arrasando o mesmo sistema cardiovascular, viu? Tô chocada. Acho que vocês estão... É só rever a rola três vezes. Muito bem. Tô, olha. Tô orgulhosa. Próxima questão. Em relação ao sistema circulatório humano, é incorreto afirmar. Então, mais uma vez, a gente vai procurar a errada, tá? Todo vaso que sai do coração é artéria. Isso é verdadeiro ou é falso? Lembrem. Sai do coração. Ah, então é artéria assim só. Só artéria é sangue. A artéria, ela sai do coração. Então, a artéria que vai levar o sangue do coração para os outros órgãos. Então, essa tá correta para os outros órgãos. Letra B. Todo vaso que chega ao coração é veia? Sim. Sim. Não é justamente ao contrário? Sai do coração, é arterial. Lembra lá, de sangue arterial. Chega no coração, é veia. Sangue, venoso. Então, também tá correta. Letra C. Todo sangue que chega ao coração é sangue venoso? Não. Eu acho. Não, 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 não. A gente também tem sangue oxigenado dentro do coração, né? Tem que ter. Afinal, ele não vai transportar pelas artérias. Então, também tem que ter o sangue oxigenado, né? Não faz muita lógica. Porque o sangue sujo, ele passa pelo pulmão para ser limpo e volta para o coração. Quando ele vai pelo pulmão, ele tem exatamente esse processo inverso. Então, por conta daquela questãozinha do pulmão, é que a gente não pode dizer que todo sangue que chega no coração é sujo, tá? Então, a resposta é essa. A melhor linha. Letra C. Quinta questão. A função das válvulas existentes nas veias é o quê? Retardar o fluxo de sangue? Não. Retardar e diminuir? Não. Impedir o fluxo de sangue, o refluxo de sangue. Sim. Sim. O que é refluxo, gente? É o sangue ir e querer voltar. Então, dentro das nossas veias, tem válvulazinhas para impedir que o sangue volte. O sangue só pode ter um caminho, filho. Você não pode não voltar nas artérias, tá? Veias e artérias. Eles têm essas válvulas para que a nossa circulação seja contínua, para que o sangue não fique indo e voltando. Porque se acontecer, a gente morre. Porque nas pernas, né? Quanto à gravidade. Isso. Essas válvulas vão permitir que o sangue corra numa única direção, tá? Na direção certa, para onde ele tem que ir. Quando ele está com pouca força, a gente tem a pressão baixa, a gente desmaia. Mas, mesmo assim, ela está indo na direção certa. Só que chegou um pouquinho mais devagar. Por isso que a gente passou mal. Mas estava indo na direção certa. Tanto é, quando a gente desmaia e deita, fica mais fácil e o sangue circula melhor. Então, é a letra B logo. Impedir que o sangue tenha refluxo, que ele volte, né? Sexto. Em relação ao sistema circulatório dos mamíferos, podemos afirmar que as hemácias são circulares e anucleadas. E o coração é formado por quatro cavidades. Está correto isso? Correto. Está correto. Então, já é essa a resposta. Porque nessa ele quer a correta. As nossas hemácias, elas são redondinhas. E a palavra anucleada significa sem núcleo, que é verdade. Nossas hemácias não têm núcleo. Elas transportam. Lucas, desligue a televisão ou desligue o microfone. E o nosso coração, realmente, ele tem quatro cavidades, né? Dois átrios e dois ventrículos. Então, está correta. A sexta é a letra A, tá? Próxima página. Só essa aí a gente termina, tá? Por hoje. Amanhã a gente continua. Em relação ao sistema circulatório humano, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos ver qual delas são verdadeiras, tá? No coração, o sangue que penetra na aurícula esquerda é arterial e chega através das veias pulmonares. Essa afirmativa é verdadeira, tá? Segunda. Podem marcar aí um Vzinho para vocês lembrarem. O coração envia sangue venoso para os pulmões através das artérias pulmonares, que saem do ventrículo esquerdo. Tá certo. Tá certo? Tem certeza? Tenho. O coração envia sangue venoso aos pulmões através das artérias pulmonares, que saem do ventrículo esquerdo. Não está correta. Está errado. Está o erro aí no ventrículo, tá? Lembrem que as artérias pulmonares, tudo bem, elas transportam sangue venoso, mas a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes. Vocês já ouviram falar em casquinhas de banana? Sim. Casca de banana são pequenos erros bestas que tem na questão para fazer os alunos errarem. E é essa a questão, tá? Próxima. Então, a segunda é falsa. Terceira. Através da artéria aorta, o sangue chega ao ventrículo esquerdo. De onde é distribuído... Exatamente, falso. Ele chega ao afim disso, não recebou. Muito bem. Então, se está assim, qual é a alternativa correta, gente? Qual é a letra? Só uma é verdadeira. Então, qual é a letra? Letra A, letra A, letra D, letra D, letra D. Letra D, a letra A está muito errada. É que a letra A diz que todas estão corretas. Porque a letra A é a primeira no coração. Ah, entendi, entendi. Verdade. É a letra D, gente. Só a primeira é a verdadeira. Tá legal? Será que dá tempo de só mais uma? Pô, acho que é mais uma. Só mais uma. Já, já o zoom vai me cortar. O doping, baseado na injeção de hemácias extras, é basicamente natural. As vantagens desse doping é relativa à função desempenhada pelas hemácias. Por outro lado, a menor concentração de hemácias no sangue indica um problema de saúde. Indica a opção que aponta, respectivamente, a função das hemácias no sangue e a doença causada pela diminuição delas. Eu tinha essa doença. Eu não tenho mais. Qual é a função das hemácias no sangue, gente? Transporte de gases e pode causar anemia. Muito bem. Quem tem poucas hemácias, quem tem poucas células vermelhas, pode ter anemia. É muito comum na infância, porque a gente é muito chatinho pra comer, né? Às vezes não come feijão e tal, não almoça direito, aí isso acontece. Hoje, como a tia tá mais gordinha, aí eu não tenho hemácias. A primeira vez que eu fiz um exame de sangue na minha vida foi esse ano, que não deu anemia. A primeira vez. É a letra C. Muito bem. Quem tem anemia tem preguiça, às vezes tira nota baixa. Vocês sabiam que anemia pode até prejudicar o nosso aprendizado? Então, como é muito feijão, é caro inteligente. Vou comer tudo que você usou, então. O feijão. Vamos só a nove. A circulação sanguínea dupla caracteriza pela passagem do sangue duas vezes pelo coração, durante um ciclo nu, durante um ciclo único. Nesse processo, dois circuitos são observados. Quais são os dois tipos de circulação que a gente tem, gente? Cardinha com o cerebral. Hã? Não, está certo. Está errado. Eu entendi o que Emmanuel quis dizer. Mas, nesse caso, são os dois tipos de circulação. A gente tem a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Que também, popularmente, a gente chama de pequena circulação, que é a pulmonar e grande circulação, que é a pelo corpo todo. Então, nesse caso, gente... É a letra C. É a letra C. Muito bem. Queria terminar essa... Na... A décima, né? Pode afirmar que o segundo número... Né, professora? Isso. Gente, a décima é muito grande, então eu não vou ler. E ela é uma questão de interpretação. Então, vocês podem marcar só a resposta, por favor. Na décima, a resposta é a letra B, coração. Tá? Ah, mas tem! Tem! Vamos para a onze, para a gente terminar hoje. Sabemos que a linfa é um fluido esbranquiçado que circula no interior dos vasos linfáticos. Esse fluido se assemelha... Não, que não tem mais aula. Esse fluido... Até meio dia? Tem sim, professora. Esse fluido se assemelha ao tecido sanguíneo. Então, eu vou dar só as respostas, tá? Só falta três. A onze é a letra B. Eu não tenho aí. Eu não tenho aí. Eu já disse. Muito bem. A doze. A onze é a letra B, Márcia. A doze é a letra A. Muito bem, Rian. E a treze é a letra E. Tá? Eu vou fazer um print e vou mandar para um grupo. Esqueci que vocês tinham aula até meio dia, gente. Gramática. Muito bem. Muito bem. Tchau, tchau, meus queridos. Informar isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu interromper aqui. Tchau, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.